Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal SOSPTA Para quem não me conhece, eu sou Kleber Gomes Criador desse grande canal SOSPTA Relacionado a plataforma elevatória móvel de trabalho Mais conhecida como Painter ou MAPE No vídeo de hoje eu estou trazendo mais uma dica ótima para o nosso canal Referente a marca DINI, modelo Z80 Mas vai servir para outros equipamentos Como Z135, S105, S125 Entre outros modelos, ok? Então a fala de hoje é P22, P22R Bem conhecida nos equipamentos da Z80, ok? Então gostou? Curte e compartilhe E quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se Curte e compartilhe novamente Então vamos iniciar a nossa dica referente ao equipamento Z80 No primeiro slide aqui eu sempre deixo meu contato Para que a gente possa, na medida do possível A gente trocar essas informações e juntos aprendermos, ok? Dicas técnicas P22, P22R, Z80 Pode ficar tranquilo, ok? E depois dessas dicas aqui O defeito, vocês vão conseguir solucionar esse defeito mais rápido, ok? De uma forma bem simples e fácil Não precisa ficar com medo Até porque o SOSPTA e os colegas estão aqui para te ajudar, ok? O primeiro passo aqui, pessoal É a gente saber o que é o sensor E qual é a sua função Bem simples e bem básico, ok? Os equipamentos Big Boom, né? Que são os equipamentos maiores Como Z80, Z135 ZX135, E105, 125 Possui esse sensor de inclinação Para fazer o auto-nivelamento do sexto, ok? Então, a função do sensor É fazer o auto-nivelamento do sexto Cleber, eu posso pegar o sensor Da Z135 e aplicar na Z80? É o mesmo sensor, pessoal, ok? Então, você não tem ali Um equipamento do Z80 Você retira da Z135 E coloca na Z80, tá bom? Sem problema nenhum Então, pessoal Esse aqui é o nosso sensor de inclinação Do sexto, ok? Ele possui dois circuitos integrados O operacional e o de segurança Aqui do seu lado direito Nós temos a simbologia dele No esquema elétrico, ok? Então, nós temos o Número 1, número 2, número 3 4, 5 e 6 1, 2 e 3 Operacional 4, 5 e 6 É o meu circuito de segurança 1, 2, 3 Trabalha com 5 volts 4, 5 e 6 Trabalha com 12 volts, ok? Então, no nosso circuito operacional O nosso pino 1 É o negativo Nosso pino 2 Nós vamos ter uma variação De 2,5 volts De 2,5 volts Em 0 graus, ok? E no nosso pino 3 Nós temos a alimentação positiva De 5 volts Tá bom? Então, se eu pegar a ponteira Do meu multímetro Colocar no pino 1 E no pino 2 Eu vou ter 2,5 volts Se eu pegar a minha ponteira E colocar no pino 1 E no pino 3 Eu vou ter uma tensão total De 5 volts No circuito operacional Já o meu circuito de segurança Que é o meu número 4, 5 e 6 Eu vou ter um total De entrada de 12 volts E uma saída de 12 volts Diferente do circuito operacional Então, no nosso pino 4 Nós temos o negativo O pino 5 Nós temos a entrada Da alimentação de 12 volts Que vem através da linha P7R E no pino 6 Nós temos a saída de 12 volts, ok? Então, se o sensor estiver trabalhando Estiver perfeito em 0 graus Nós vamos ter uma entrada De 12 volts no pino 5 E uma saída de 12 volts No pino 6, tá bom? Então, essa parte aqui, pessoal É fundamental A gente compreender Esse funcionamento As entradas e saídas de tensão, tá bom? Sistema de variação de tensão É de 101 milivolts Ou seja, altera-se 101 milivolts por ângulo Aqui nós temos a segunda parte Do sensor Eu estou dando bastante ênfase Nessa questão do sensor Para que a gente possa fazer um diagnóstico Mais preciso, ok? Então, aqui nós temos o circuito De segurança do sensor Que é o nosso pino 4, 5 e 6 Tá bom? Nosso pino 4 é o negativo Pino 5 é a entrada de 12 volts E nós temos aqui Essa energia é removida A partir do circuito de segurança Então, a gente consegue ali ter Quando o sensor Ele está na sua posição normal Nós temos ali uma variação De... variação não Nós temos um ângulo de 0 graus Ok? Então, quando ele excede Esse 10 graus Ele vai cortar essa energia Crebe Aonde que ele vai cortar Essa energia? Tá vendo essa saída aqui Que está em azul Bem aqui no acelerômetros Aqui, ó Azul aqui Então, quando ele passa dos 10 graus Ele vai cortar essa alimentação Consequentemente Ele vai cortar a alimentação do FET Ok? E consequentemente Nós vamos ter a falha de P22 E P22R Por quê? Porque eu não vou ter uma saída De 12 volts No pino 6, ok? Então, consequentemente A placa PECOM Não vai receber essa alimentação E a placa TECOM Também não vai receber essa alimentação Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos o... Nós temos o esquema elétrico De segurança Uma parte isolada Do P22 e P22R Então, para quem não conhece A nossa linha P22R É uma derivação da linha P22 Ok? Então, deixei aqui de uma forma bem simples E fácil Todo esse material Ele sempre fica disponível No meu grupo do Facebook Então, caso você ainda não me siga No grupo do Facebook O link estará na descrição Desse vídeo, ok? Então, já pode curtir E compartilhar novamente Aí nesse vídeo Que eu acredito Que vocês estão gostando Tá bom? Então, aqui nós temos a placa PECOM Do teu lado esquerdo E a placa TECOM Do teu lado... Do teu lado direito Tá bom? Então, nós temos aqui o início E o fim Basicamente O nosso foco aqui É a linha P22 e P22R Porém Nós precisamos Saber Qual é a origem De alimentação Dessa linha P22 e P22R Então, tudo vai dar início A partir do foot switch Ok? O foot switch Que seria o pedal É que vai me dar A alimentação de 12V Na linha P7R Ok? Então, levando em consideração Que o meu stop do solo Está puxado A minha case switch do solo Está virada Para a plataforma Nós vamos ter uma alimentação Nos sensores Quando for Pressionado o pedal Tá bom? Então, aqui nós temos o início Tá bom? Então, todo o processo De pesquisa de falha De P22 e P22R Vai dar início Pela linha P6 Ok? Então, nós temos aqui Na placa PECOM No J22R Pino 16R Nós vamos ter uma saída Aqui de 12V Tá bom? Pino 6R Pino 16R É só seguir aqui Fio P56R FTS Que seria o foot switch Fio vermelho Nós temos uma saída De 12V Saindo da placa PECOM E entrando no foot switch Ok? Automaticamente Quando a gente pressionar O pedal Nós vamos ter Um retorno De 12V Do pedal Esse retorno De 12V Ele vai estar Entrando na placa PECOM No conector No conector J22 Pino 17 Tá bom? É só me seguir aqui E a partir desse Quando A partir desse retorno De 12V Nós vamos ter A linha de P7 P7 Aqui Que é o foot switch E a partir da linha P7 Nós vamos ter A derivação Da linha P7R Ok? Que vai vir Através do micro Controlador U21 Tá bom? Então aqui Nós vamos ter Toda a alimentação Do sensor P7R Ok? Então vamos seguir aqui No conector J22 Pino 23 Nós temos A saída De 12V Da placa PECOM Para alimentar O sensor Do nível Do sexto Ok? Então nós temos Aqui 12V Saindo do Pino 23 Só seguir Aqui Fio P87 PTS Entrando no sensor De inclinação No pino 5 Ok? Entrou aqui No pino 5 Eu já tenho O meu Negativo Aqui No pino 4 Ok? Que vai vindo Do pino 22 Do J22 Pino 22 Ok? E se estiver Trabalhando Em 0 graus Em 0 graus Nós vamos ter Uma saída Aqui De 12V No pino 6 Tá bom? No fio Vermelho E preto Só seguir Aqui O fio C88 PTS Ok? Fio Fio Vermelho E preto Nós vamos ter Uma entrada De 12V No pino 15 Do conector J22 Esse pino 15 Essa entrada De 12V No pino 15 Ele vai dar Uma derivação Para a minha linha De P22 Ok? Então já tem Alimentação Aqui na placa Pcom Do meu P22 E essa alimentação Ele vai ter Uma saída Aqui no pino 7 Do conector J21 Black 23 pino O fio O fio P56 P R V Ó Fio vermelho E branco Tá bom? Então nós vamos ter Uma saída Aqui De 12V Ó Pra passar aqui Pelo conector P22 Esse conector Geralmente Fica na traseira Da máquina Tá bom? Ó Aqui O conector E vai entrar Na placa Pcom No J11 J11 De 23 Pino Black Pino 7 Tá bom? Então aqui Eu tenho uma alimentação Toda do circuito Do Pcom Entrando na minha Placa Pcom E consequentemente Essa alimentação Vem Vem aqui P22 Veio 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 E parou aqui Nessa porta End Essa porta End Ela tá recebendo Aqui a alimentação De 12V E esse meu SM Que é o meu Sleep Mode Já A própria Placa Já gera Essa tensão Então Consequentemente Se eu tenho uma alimentação Aqui na parte de cima Uma alimentação Na parte de baixo Eu vou ter uma saída Aqui E essa saída Vai alimentar O meu Micro Controlador E consequentemente Eu vou ter uma saída De tensão Uma alimentação Para a linha P22R Aqui P22R E consequentemente Essa linha Essa linha de P22R Que vai fornecer Tensão Para minhas Válvulas Do primário E secundário Tá bom? Então a gente Então a gente fez o processo Todinho Bem básico Aqui Do circuito Da linha P22 Da onde se Da onde se dá A origem E para onde vai Seria o início E o fim A gente fez a parte A gente fez a parte toda Do circuito De segurança A parte operacional Do sensor De inclinação Também é importante Porque Há pouco tempo Um colega De trabalho Pegou essa falha De P22R E estava relacionada Ao fio Do circuito Operacional Do sensor Então nós temos aqui Número 1 Número 2 E número 3 O nosso circuito Operacional Então é bom Aqui a gente Verificar Se eu tenho O meu negativo No pino 1 Se eu tenho A minha variação De tensão Saindo no pino 2 Que é 2,5 volts em 0 graus E se eu tenho A minha entrada De tensão No pino 5 Que é um total De 5 volts Ok? Então é sempre Bom a gente Verificar O circuito Operacional Do sensor Tá bom pessoal? Então essa parte Que foi bem básica Bem simples O intuito é que A gente saber Da onde se dá A origem E para onde vai E o que a gente Precisa procurar Então aqui a gente Já tem Uma base De como Iniciar Essa pesquisa De falha Ok? Então o primeiro ponto É sempre a gente Verificar o pedal O segundo ponto É sempre a gente Verificar as alimentações De segurança E operacional Do circuito Do sensor De inclinação E verificar O meu cabinhamento Entre a placa TECOM E a placa TECOM Que é esse fio P56 PRV Ok? Então se ele tiver Rompido ali Você não vai ter Essa alimentação Retornando Para a placa TECOM E aqui eu deixei E aqui eu deixei A parte do Conector Do chicote De comunicação Entre a placa PECOM E TECOM Para a gente Poder compreender Que essa linha P22 Que é do meu Pino 7 Não está relacionado Ao suível Elétrico Ok? Então eu quis deixar aqui Suível elétrico Slip ring Esse é o meu suível elétrico E esse aqui É o meu chicote Meu conector Não é porque O equipamento Gira 360 graus Que essa parte Do P22 Vai passar Pelo suível Ok? Show? Até porque Essa linha Qual seria O intuito Do suível elétrico? O intuito Do suível elétrico É que Ela Que precisa Fornecer Alimentação Para o DECOM Ok? Porque na parte Do DECOM Nós temos As válvulas De direção A válvula De segunda Velocidade Válvula Do freio Então tudo isso É controlado Pelo módulo DECOM Então por isso Que existe O suível Elétrico Caso Não Caso não tivesse Nenhum tipo De FII Ali na parte Para controlar A parte Da direção Não precisaria Mas sim Do suível Hidráulico Ok? Então essa parte Que é fundamental Tem até uma saída Aqui Mas é bom A gente Sempre Trocar Essas informações Então aqui Nós temos O conector Tá bom? Então aqui ficou De uma forma Bem simples P22 Através Do meu pino 7 Passa pelo meu Conector E entra E entra Na minha placa TECOM Pino 7 P22 Então a gente Consegue aí Saber qual O fio de cara Que a gente Precisa fazer Essa verificação Então pessoal Eu sempre deixo aqui Né? Esse processo De reparo P22 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 R Porque eu já Trabalhei em campo E eu sei As dificuldades Que a gente tem Quando a gente Tá em campo Por causa Da demanda De atendimento Então quanto Mais rápido For O nosso diagnóstico Mais preciso For A gente consegue Fazer esse processo Mais rápido Então é que Eu vou sempre Facilitar Então o primeiro passo Fazer a calibração Do sensor Ponto Apareceu a fala P22 P22 R Calibração Ponto Segundo passo Verificar os conectores Ok? Show Terceiro ponto Caso você esteja Trabalhando Internamente A calibração Não reservou Os conectores Estão ok Troca o sensor Ah Cleber Mas eu vou ser Um trocador de peças Não Vai não Não vai não Sabe por quê? Porque ali você tem Agilidade Agilidade Ah Cleber Mas eu quero saber Se o sensor Realmente está Um Esse é o próximo processo Ok? Então terceiro ponto Terceiro passo Troca o sensor Ok? Troca o sensor Quarto passo Abri o painel Do solo Para verificar O bloco Do contato Da case switch E recube Então Vê ali Verifica ali Se está tudo ok Quinto passo Aí sim Quinto passo Se você estiver em campo Você precisa dar um diagnóstico Da que aquele sensor ali Ele está ruim Aí você só Cleber Como que eu vou fazer isso? Só você verificar as alimentações Ok? Verificar o circuito operacional E o circuito de segurança Do equipamento Do sensor Ok? Verifica se no circuito operacional Está chegando em 5 volts Ver se no circuito de segurança Está entrando Os 12 volts E se está saindo Os 12 volts Ok? Então o sexto passo Sexto passo aqui Caso o sensor Não esteja recebendo As alimentações Da placa Verificar o chicote Entre o sensor E a placa Ok? Então se o sensor ali Não está recebendo Alimentações Verifica O chicote Entre o sensor E a placa Ok? Sétimo passo Se a placa Pcon Estiver recebendo As alimentações Verificar se está Saindo a tensão Então se a placa Está recebendo Toda a alimentação Do sensor A gente precisa verificar Se essa alimentação Está saindo Ok? Cleber Que alimentação é essa? Que seria A nossa linha Do P22 Que é o pino 7 Tá bom? Oitavo passo Se a tensão Estiver saindo Da placa Pcon Verificar Se está chegando Na placa Pcon Então se eu tenho Essa alimentação Saindo No pino 7 Nós precisamos Verificar Se essa alimentação Está chegando Na placa Pcon Ok? No passo Se a tensão Não estiver Chegando Na placa Pcon Que a gente Acabou de ver Acabou de falar Verificar Verificar O chicote Conector J11 Preto 23 Pino Pino 7 Ok? Então se essa alimentação Não está chegando Na placa TECOM A gente precisa Verificar Esse chicote De comunicação Ok pessoal? Então ficou Processo Bem simples E bem rápido É um processo É um processo Que eu faço Tá bom? Que eu quis Passar Eu quero Passar Para vocês O processo Que eu utilizo Para fazer Essa pesquisa De falha Tá bom? Então Claro que isso É longo Sempre Perguntando Sempre tirando Dúvidas E às vezes A sua dúvida É a dúvida De muitas Pessoas Ok? Então pessoal A gente Finaliza A nossa Dica De P22 E P22R Eu tenho certeza Com esse material E com essa Clareza Essa dúvida Essa retirada De dúvida O processo De reparo Dessa falha P22 E P22R Vai ser muito Mais fácil A partir de agora Ok? Então Caso Vocês já Tenham pegado Com certeza Já pegou Falha de P22 E P22R Deixe nos comentários Como que vocês Conseguiram Resolver Essa falha Ok? Então Muito obrigado E até a próxima Até a próxima aula Até a próxima dica E quem ainda não É inscrito no canal Inscreva-se Eu conto com a ajuda De vocês Para divulgar Esse canal SOSPTA Ao redor do mundo Thank you very much Gracias